Bem-vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura para 26 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva para você, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. A lua continua sua jornada por câncer esta manhã, querido Ares, aumentando as sensibilidades enquanto pede que você toque a base de suas emoções. No entanto, você vai querer ficar centrado no final da tarde, quando Luna se encontrar com Júpiter, pois seria fácil se deixar levar pelos seus sentimentos. Vibrações sonhadoras fluirão no final do dia, quando Netuno se tornar ativo em nossos céus, ajudando você a encontrar a paz, embora você possa planejar ficar quieto em casa para aproveitar ao máximo esse clima cósmico. Você sentirá uma mudança pouco antes da meia-noite, quando a lua entrar em leão, colocando-o em um espaço criativo e extrovertido. Haverá eventos inexplicáveis em sua vida neste momento. Sentimentos tênus fluem facilmente de você para todos que você conhece, especialmente para pessoas do sexo oposto a quem você vai impressionar muito. Você ficará ciente do trabalho que precisa fazer para se dar bem com as pessoas, tanto no local de trabalho quanto em casa. Você sabe do que se trata, Ares, e ninguém pode dizer o contrário hoje, não que eles se atrevam, quero dizer. Hoje, o Sol primordial, atualmente passando por sua segunda casa de renda e bens materiais, envia um feixe amigável para a lua intuitiva em sua quarta casa fundamental de lar e família, alinhando esses dois poderosos corpos celestes. Sob essas estrelas, você está com o nariz no dinheiro, então siga seus instintos quando se trata de qualquer oportunidade que surge em seu caminho. Uma vez que a quarta casa também rege as mulheres em sua vida, considere explorar seus contatos femininos em busca de biscates ou oportunidades de ganhar dinheiro que possam conhecer. Como a quarta casa também lida com suas emoções, você simplesmente se sentirá em sintonia com seu trabalho agora, o que é adorável. Você pode encontrar uma pepita sólida de ouro com a energia produtiva de hoje, portanto, não tenha medo de pedir o que precisa e o que deseja. A roda que rende recebe a graxa. Relacionamentos são uma via de mão dupla, Ares, mas na sua vontade de fazer novos amigos, a balança está balançando. Se você recebeu muitos gestos legais ultimamente, recue e dê às pessoas a chance de retribuir. À medida que a lua entra em leão no meio da tarde, o foco retorna ao seu círculo interno leal e examinado. Você relegou alguém para segundo plano ultimamente. Aproveite o jantar ou faça uma longa sessão telefônica para reconstruir seu vínculo. Você pode experimentar um impulso para cuidar da casa, da família e do trabalho hoje, querido Ares. É um bom momento para concentração e foco dedicado, você pode ser muito produtivo hoje. Você continua a pensar mais no passado e, hoje, há uma boa energia para entender as reflexões recentes. Você pode ver melhor os padrões e pode descobrir uma peça do quebra-cabeça que falta para um problema ou dilema emocional. Também hoje, é natural que você se concentre no que precisa ser feito. Saturno forma um ângulo agradável com Vesta, a deusa do compromisso e dedicação, ajudando você a ver suas prioridades. Quando você sente autodisciplina, você está prosperando, essa energia permite que você entre no caminho certo. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje pode ser meio difícil, Ares. Você pode sentir que assuntos pessoais estão atrapalhando o trabalho, já que a Lua em Câncer está em quadratura com Quirão em seu signo e Júpiter em seu signo. Como o quadrado pode ser tenso, você pode sentir que suas emoções são maiores que a vida, então manter a calma não será fácil. Felizmente, a Lua forma um trígono de apoio a Saturno em peixes, então você tem dentro de você para manter seu profissionalismo, mesmo que esteja lidando com muita coisa fora do trabalho. Você tem muito o que fazer hoje, Ares, e existem algumas maneiras novas e aprimoradas de ver as coisas que podem realmente ajudá-lo no futuro. Você confia em si mesmo e confia em suas habilidades. Sua confiança pode ter sofrido um revés, mas este é um momento de novos começos e é hora de ter uma nova maneira de ver as coisas. A autoconfiança é essencial e continua sendo uma lição contínua para você, Ares. Sempre acredite em você mesmo. Coisas boas estão por vir e novas oportunidades estão a caminho. Números da sorte Seus números da sorte para 26 de abril são 30, 16, 27, 41, 29, 18. Amor diário Deixe seu coração voar enquanto a doce Vênus, nossa deusa da beleza, gira em sua terceira casa solar, Ares. Você terá o toque mágico com tudo o que escrever ou dizer. Você pode até deixar pretendentes em potencial ou seu parceiro atual enfeitiçado por sua mente encantadora. Envie textos cintilantes, cartas de amor manuscritas ou até mesmo converse com uma paixão pelos... Ninguém será capaz de resistir ao seu charme ou graça. Se, por algum motivo, você sentiu que as coisas estão um pouco difíceis em um relacionamento ultimamente, você pode usar suas palavras compassivas para suavizar tudo agora. Você sabe como apenas relaxar com seu parceiro em casa e ainda conseguir se divertir tanto quanto se fosse sair e fazer algo divertido. É fácil ou difícil para você ficar quieto com seu amante? Todas essas são boas perguntas para refletir, já que a lua está em câncer e na sua quarta casa hoje. É crucial que você sinta que pode passar um tempo com seu parceiro onde não está fazendo tanto, mas apenas estando um com o outro. Um indicador de que você está genuinamente próximo de alguém e tem uma conexão sólida é poder estar com essa pessoa sem precisar de distrações ou conversar o tempo todo. No trabalho Uma mudança é indicada na frente de carreira. Você pode mudar de emprego ou ser transferido de um departamento para outro em seu escritório. Você vai gostar da nova situação e ela apresentará oportunidades para você que você está procurando há muito tempo. Portanto, você precisa aproveitar ao máximo as oportunidades que surgem em seu caminho. Quanto você se permite descansar? Você se permite tempo para apenas ser, relaxar e rejuvenescer. A lua está em câncer e na sua quarta casa e está pedindo para você refletir sobre essas coisas. Se você é o tipo de pessoa que fica preso no modo de trabalhar sem parar, esquecendo-se de fazer uma pausa de vez em quando, pratique fazer as coisas de maneira diferente. Esquecemos-nos que para continuar a trabalhar de forma eficiente e produtiva, é necessário fazer pausas para reabastecer as nossas reservas de energia para poder continuar. Saúde Você está pouco suscetível a resfriados e tosses hoje. Tome precauções em termos de higiene pessoal. Lave as mãos com frequência e principalmente antes de comer. Se possível, você é aconselhado a descansar para evitar qualquer doença que possa estar por perto. Além disso, durma regularmente e profundamente, pois isso o ajudará a relaxar. Hoje é sobre focar no que gera felicidade dentro de você, Ares, e é hora de dar um passo para trás e olhar para seus objetivos, aspirações e métodos para atender às suas necessidades e ver onde as coisas podem estar apresentando desafios ou problemas que podem precisar ser ajustados ou resolvidos. É importante se contentar com o que você tem enquanto luta pelos seus sonhos, a falta de contentamento pode levar à insatisfação em grande escala. É por isso que praticar a gratidão é tão importante, você pode ser feliz com as coisas mais simples da vida. Certifique-se de comer bastante proteína, frutas vermelhas, sopa caseira, cenoura, cebola e salsa para obter ótimos efeitos de saúde hoje. Família e amigos Seu antigo namorado está tentando ser um novo. Você deve dar a eles uma chance e apreciar seus esforços para conciliar as diferenças entre vocês dois. No entanto, torne-os plenamente conscientes dos erros que cometeram no passado e que não podem mais repetir os mesmos. Há alguma energia muito positiva e produtiva nos céus acima agora, Ares, e embora alguns signos estejam usando este trânsito para sua vantagem amorosa, isso não está realmente aparecendo em seu programa planetário diário. O Sol primordial está se movendo por touro e sua segunda casa aterrada de renda e bens materiais, então você está muito mais disposto a se concentrar nos assuntos da sala de reuniões do que nos do quarto. Ao longo do dia, o Sol se estenderá para formar um ângulo harmonioso com a intuitiva lua em câncer e sua quarta casa fundamental do lar e da família, dando a você o impulso emocional para subir na escada financeira do sucesso. Você pode definitivamente usar essa energia a seu favor, mas não vai necessariamente envolver muita paixão ou fogos de artifício, então concentre-se em assuntos mundanos por enquanto até que céus amorosos apareçam no horizonte. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!